Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa SOS Me Escute. Hoje vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eucrídia. Boa noite a você que está nos assistindo. Hoje tem muitas novidades. Temos a presença ilustre do advogado Felipe Moreira, que é aprofundado nesse assunto e vai falar muita coisa importante aqui para a gente. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eucrídia. Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar. Por que a Lei Maria da Penha tem esse nome? Eucrídia, a Lei Maria da Penha, vulgarmente conhecida como Maria da Penha, é a Lei 11.342.2006. A Lei tem esse nome porque Maria da Penha foi uma mulher que sofreu regressão do seu marido. Então, ele já tentou matá-la e após a tentativa de homicídio, ela ficou paraplérgica e ele continuou nas regressões. E ela foi à justiça e a condenação que ele obteve, ele continuou livre. Então, ela se sentiu muito injustiçada com isso e foi atrás para conseguir fazer, então, a Lei Maria da Penha. Por isso é o nome, em homenagem à Maria da Penha. Certo. E faz quanto tempo que tem essa lei, doutor? E existe algum perfil de vítima? Adriana, essa lei, ela é de 2006, certo? Então, desde 2006 as mulheres estão amparadas pela Lei Maria da Penha. O perfil de vítima é muito difícil a gente falar de uma vítima específica, mas, em regra, os agressores são os problemas, as mulheres são as vítimas. Então, existe o homem que agride a mulher porque ele não concorda que ela é mulher, por esse simples fato. Às vezes, porque a mulher ganha mais do que ele, a mulher, às vezes, hoje o empoderamento feminino. Então, existem homens que eles entendem que a mulher tem que ser submissa, que ela não pode crescer, que ela não pode destacar na sociedade. E acabam existindo as agressões por esses motivos. Mas eu diria que não existe um perfil de vítima, e sim um perfil de agressor. Certo. Eu vi que foi sancionado uma lei na Maria da Penha, agora na pandemia. O que trouxe de benefício para nós, mulheres? Eu, Crídia, o juiz, quando a mulher comparece à delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas, o delegado encaminha os autos do inquérito para o juiz, o juiz vai dar uma decisão de medidas protetivas, seja para evitar a aproximação, contato. E, além das medidas que a gente pode dizer que sejam medidas privativas ou restritivas de direitos e liberdade contra a mulher, a lei que alterou a lei da Maria da Penha incluiu o atendimento psicossocial para o agressor. Porque, às vezes, o homem que agride a mulher, nem sempre ele agride porque ela é mulher. Às vezes, ele tem um distúrbio. Então, o que é essa alteração que aconteceu na lei foi o seguinte sentido. Vamos tratar esse agressor. Então, atendimento psicossocial no agressor, que seja em grupo, seja individual, para tentar tratar, além das outras medidas, né? Obviamente, o distanciamento, a questão de vital contato, na lei incluiu-se mais essa medida de pena. E, assim, doutor, mesmo que o relacionamento tenha terminado, a mulher ainda tem o direito a recorrer à Maria da Penha? Como que funciona essa questão? Sim, o que é que ocorre? Vamos trazer um caso que um relacionamento findou-se e ali existia a medida protetiva. A medida protetiva, ela tem que ser renovada. Então, vamos supor, terminou o relacionamento, a medida continua, certo? Agora, se a mulher se sentir ameaçada após o termo daquele relacionamento, às vezes, o ex-companheiro incomoda, ela pode solicitar a prorrogação da medida protetiva. Então, se ela solicitar, a medida continua valendo. Doutor, na pandemia, aumentou o índice da violência doméstica? E o Crid, infelizmente, na pandemia, os números aumentaram exponencialmente. Até no meu próprio escritório, a procura de mulheres que foram vítimas de violência foi muito grande. Eu reputo que as pessoas... Por que esse aumento, né? As pessoas estão convivendo mais, as pessoas estão menos tolerantes, estão mais intolerantes, né? A convivência diária, né? A convivência diária, embora seja uma coisa que devia ser positiva, né? Muito... Isso fez com que o índice de violência aumentou bastante. Infelizmente, aumentou bastante. Aumentou. Doutor, e essa questão daquele relacionamento que vai e volta, às vezes a mulher separa porque já não aguenta mais aquela situação, entra na Maria da Penha para resolver tudo, mas ela acaba voltando o relacionamento. Como é que fica essa questão? Infelizmente, acontece isso. Acontece, às vezes, a mulher ser agredida, procurar a delegacia, procurar a justiça, e acontece de retornar. Eu já vi casos, por exemplo, de agressões absurdas, se eu ficassem horrorizados com a situação, você fala assim, não, essa mulher não vai voltar para o relacionamento. E ela volta. E acontece muito das mulheres, às vezes por medo, às vezes até por não... Às vezes ela não volta nem porque ela quer. Às vezes ela se sente ameaçada por outras maneiras, né? Porque às vezes o agressor, ele é possessivo, ele não se conforma com aquele termo de relacionamento. Então, acontece das ameaças constantes, a mulher retornar para o agressor, né? O companheiro, por medo. E na violência, uma terceira pessoa quiser denunciar, pode ir na delegacia e denunciar? Pode. Mas o que que acontece? Um terceiro pode fazer a denúncia? Pode. Se eu ver uma agressão, uma mulher aqui na rua, agora eu posso muito bem chamar a polícia, certo? Só que cabe a mulher, embora falando de processo, o titular da ação é o Ministério Público, mas a mulher tem que representar e solicitar a medida protetiva. Entendeu? Eu posso ver uma agressão aqui agora chamar a polícia, mas a mulher tem que querer, para a polícia, formar a boletim e requerer a protetiva para ela. E a pena é de acordo com a agressão, ou é uma pena única para todas? Bom, geralmente, quando existe um tipo de agressão à mulher, a medida que mais se utiliza é o afastamento, né? Então, o agressor não pode se afastar, não pode se aproximar da vítima por 50 metros, 100 metros, não pode manter o contato por telefone, não pode ligar, não pode ter o WhatsApp. E quando, isso é a protetiva, depois que o processo, que a medida protetiva vai para o juiz, ele deu a decisão e vai instruir o processo, ele vai ouvir a vítima, ouvir o agressor, ele vai sentenciar. E ali, na sentença, ele vai dizer a pena, né? Que a pena é do regime, é uma pena de detenção, de até quatro anos. E a violência psicológica, sem agressão, como que a mulher pode, através da delegacia, e denunciar o agressor? Eu acredito, da mesma maneira que ela faz uma denúncia de agressão verbal, perdão, de agressão física, ela pode fazer uma denúncia de agressão psicológica, que, inclusive, é a pior agressão. Porque a agressão física, ela vai doer, mas ela vai passar. Vai sarar. Agora, a agressão psicológica, ela não passa. Então, se a mulher, você que é mulher, sofre violência do seu companheiro, ou de alguém do seu âmbito familiar, seja psicológica, seja física, vá à delegacia, a denúncia é a mesma. E a polícia tomará as providências cabíveis. E tem essa questão, que a mulher que é agredida, o agressor já sabe, ele já tem medo de ser denunciado, né? E, geralmente, ele deixa ela sem contato com outras pessoas, com familiares, com amigos. Se ela viver essa situação, como que ela consegue sair disso e procurar Maria da Penha, procurar ajuda? Hoje em dia, existem vários tipos de canais que a mulher pode fazer uma denúncia. Ela pode fazer por telefone, ela pode comparecer à delegacia, né? E, infelizmente, a maioria dos agressores, eles colocam a mulher em cárcere privado. Vamos dizer que é um cárcere. ó, eu vou atirar, de você não sair daqui para não me denunciar. Mas, ela converse com um amigo, tente conversar com alguém para conseguir fazer denúncia. Porque a mulher não pode submeter a esse tipo de violência. E como que ela faz para vencer o medo, para vencer a vergonha? Olha, eu falo que a mulher não tem que ter medo e nem vergonha. Ela tem que ter medo de apanhar e vergonha de ficar nessa situação. Ela tem que ter coragem, as mulheres são empoderadas, as mulheres são capazes, as mulheres são iguais aos homens. Não tem que ter distinção. Então, a vergonha que ela tem que ter é de não denunciar. Ela precisa tomar coragem, se encorajar e resolver o problema dela. E aí, depois que a mulher foi, denunciou, tem aquela medida protetiva de ficar quanto, 300 metros à distância. Aí, depois de seis meses, o que ela tem que fazer novamente? Eu queria dizer, quando termina a medida protetiva, a mulher tem que requerer uma renovação da medida protetiva. Porque ela tem um prazo. A medida protetiva não é adiaterna, ela tem a vida inteira. Não. Então, tudo tem um prazo na justiça. Então, o prazo é de seis meses. Deu seis meses, ela tem que renovar a protetiva. E se ela não quiser mais renovar? Se ela não renovar, perde o feito. Aí perde. É arquivo. Arquiva. Não é que é arquiva. Ela não tem a protetiva. Então, a pessoa pode se aproximar. Mas, a qualquer momento, se ela se sentir ameaçada, ela pode, mas o nome dele fica lá registrado? Fica. O que acontece? Quando existe a protetiva, o juiz determina a protetiva e vira um processo, a pessoa deixa de ser um réu primário. Então, quando você consulta o nome daquele agressor, vai ter um histórico de processo. E lá vai ter um processo de Maria da Penha. Então, ele vai ser um réu, pode ser um vários tipos de crime, mas a Maria da Penha é um réu incidente. Então, a lei a gente tem que olhar com mais cautela para aquela situação. Obrigada, de nada. Deixa eu só finalizar aqui. Antes de ser julgado, condenado, ele passa por uma avaliação psicológica. Como que funciona essa questão? Não é bem assim. Não é bem assim. Quando é feita a senhora de estado de medida protetiva para a delegacia, o juiz determina o afastamento, a ordem, ele vai responder o processo normalmente. Agora, o que houve de alteração na lei é que o agressor pode ter um acompanhamento psicossocial. Entendeu? Isso é uma inovação que a gente tem. É recente. Temos seis meses saindo a legislação. Então, agora eles vão começar a ser implementados. Porque até então, não. Ele somente era julgado. Doutor, muito obrigada. É assim, é um pouco tempo, mas as suas respostas foram muito bem claras para a gente já entender mais ou menos como é a lei Maria da Penha. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu, Crid, eu que agradeço pelo convite, Adriana. Estou sempre à disposição. Obrigado, telespectadores. E boa noite. Eu gostaria, antes de finalizar mesmo, doutor, que você deixasse seus contatos para que alguém queira entrar em contato com você, aprofundar mais no assunto. Claro, o telefone do meu escritório é o 95002680. E no meu Instagram, eu publico o conteúdo de direito, que é Felps Moreira. É Felps Moreira, isso mesmo. E aí, eu estou lá à disposição para quem precisar de alguma orientação ou agradecimento sobre o assunto. Obrigada. Muito obrigada. Então, você que quiser entrar em contato com o doutor Felipe, aí o contato, muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos agora entrar no intervalo e no próximo bloco, vamos ter uma entrevista com uma mulher bem empoderada, com um projeto lindíssimo. Voltamos já. Goiânia sedia um dos maiores laboratórios do país e o mais avançado do estado. Laboratório Núcleo. Com os equipamentos mais modernos do mundo, o Laboratório Núcleo realiza 97% de seus exames no mesmo dia ou até mesmo em minutos. Investe em equipamentos de última geração e realiza exames com a máxima precisão em pouquíssimo tempo. Sua área técnica funciona 24 horas, inclusive aos domingos. É por isso que quando o seu médico pedir exames, opte pela tecnologia de ponta, pela excelência na precisão e pela rapidez. O Laboratório Núcleo atende vários convênios, inclusive Unimed. Você tem o direito de escolher. Exija o melhor. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. Olá, quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metro 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, pelo 24 ou 524 aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming. Todas as redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Força a sua parte. Não deixe a água parada e combate o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Alô, você! Quero fazer um convite para você acompanhar o programa Nação Futebol aqui na CMN, canal Metropolitano de Notícia, Sinal 24 da NET, o programa Nação Futebol. De segunda a sexta, das 13h15 às 14h. Adeus, vamos juntos, Adeus. Vamos sim, estaremos juntos aí com vocês, todos os telespectadores, aqueles que estão conectados com a gente aqui na Nação Futebol através da CMN. 2021 promete, pessoal. Venha com a gente. Estamos de volta com o programa SOS Me Escute e agora com uma convidada ilustre, Alessandra Borges, que é mentora para mulheres. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Adriana. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Boa noite, Alessandra. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Me fale um pouco sobre o seu projeto. Então, amadas, graças a Deus, Deus suscitou no meu coração um trabalho voltado para mulheres. E é um trabalho diferenciado onde nós buscamos curar a nós mesmos e levantar mulheres. Hoje eu tenho a missão Mulheres de Fogo, onde acontece live todos os dias, às 6h47 da manhã, com esse objetivo. Porque uma mulher curada, ela levanta outras mulheres. E é isto que, de fato, nós estamos precisando, né? Levantar mulheres. E como surgiu a ideia de você criar esse projeto? Você passou por alguma situação? Ou viu alguém próximo de você passar por uma situação de superação? Como que surgiu essa ideia? Então, eu quero dizer para você, gente, que eu trabalho com mentoria para mulheres. E eu, nesses meus atendimentos, você se depara com tantas situações que você, às vezes, se pergunta, meu Deus, por que essa pessoa está passando por isso? Por que ela está vivendo isto? E aí, foi brotando no meu coração um desejo de aprofundar no autoconhecimento, no desenvolvimento humano. Por quê? Porque a mulher que se conhece, ela não se permite ser subjugada. Ela não se permite ser violentada. Isso é sentir mais leve. Isto. Isto é o segredo. Autoconhecimento nos leva a uma leveza. Pode ter certeza. E como que a mulher faz para ter esse autoconhecimento, fazer uma avaliação de si própria? Qual que é a dica? Aí, eu vou dar para vocês duas, né? Eu, Críndia e Adriana. Eu, simplesmente assim, sempre tive o ato de me observar. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas, devido a esse bendito aparelho, a tecnologia extremamente avançada, elas pararam de perceber as pessoas. Mas o pior foi parar de perceber a si mesmo. Acredito eu que a pior de todas as percas, de todas as perdas que nós tivemos, foi o parar de perceber a nós mesmos. Porque quando uma mulher para de se perceber, ela não vê mais o mundo à sua volta. E acaba aceitando qualquer tipo de situação. E no seu projeto, essas mulheres que já... Você trata com essas mulheres violentadas, com o trauma que ela tem. O que você sugere para elas? Ai, é tão lindo quando você fala, porque quando o projeto nasce no coração da gente, você vê os efeitos acontecerem, o atendimento, o processo em si. Porque nós precisamos entender, você para se curar, você precisa viver uma jornada. Todo projeto de crescimento, de desenvolvimento, ele é uma jornada. Não é processo mágico, não é instantâneo, não é touch screen. Então, precisa viver a jornada. Então, o primeiro passo é ensinar para ela que ela precisa se perceber e decidir caminhar. Porque é no caminho que ela vai percebendo o que ela precisa ressignificar na sua história. É verdade. Não é? E aí você percebe que se... Eu chamo de fazer as pazes com a sua criança interior. Se você não voltar lá e ressignificar. Sabe? Essa história com você, criança, não tem jeito de mudar. Entende? E qual que é o método de entrar nesse profundo? Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma emocional diferente, uns com traumas mais aprofundados. E como entrar, adentrar na alma dessas pessoas, no fundo, de cada situação diferenciada, como que você consegue, assim, essa... Essa habilidade, né? Eu digo que é assim, quando você tem a certeza do seu propósito, as condições, elas começam a vir. Então, eu chamo sempre de diagnóstico o meu primeiro diálogo que eu tenho com uma mulher quando eu vou para um atendimento. Então, nesse atendimento, eu identifico o estado emocional que ela se encontra e o tipo de ferramentas que eu vou usar para fazer com que ela perceba. Porque uma coisa é extremamente interessante, você descobrir que ninguém muda ninguém. Só você pode mudar a você mesma. Esquece essa história de que você quer mudar os outros. Comece mudando a si mesma e você vai descobrir a fonte de uma cura inesgotável. É a fonte de começar. É perceber-se, decidir ir para a jornada, viver o passo a passo e descobrir quem de fato você é. Uma pergunta que eu amo fazer. Quem é você? Quem de fato é você? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Se você tiver uma resposta clara para isso, eu tenho certeza que você sabe aonde você vai chegar. Temos que conhecer para a gente descobrir o porquê que acontece essas coisas com a gente, né? É verdade. E isso, no seu projeto, você busca esse íntimo dentro da pessoa quando você está conversando com ela. Eucrídia, eu quero te dizer assim com toda tranquilidade, com toda certeza e para você também que está aí nos acompanhando, não tem como você ter prosperidade na vida se você não resgatar, se não fizer as pazes com o seu passado. Eu sempre digo, nunca julgue um adulto pelas suas atitudes sem você saber quem é a criança que ele foi. Porque muita dos sofrimentos, da machucadura estão dos zero aos 12 anos de idade. O que ele viveu na sua infância, aquilo vai criando crenças de capacidade, de merecimento e também de identidade. mulheres que permitem ser violentadas, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja moralmente, seja o tipo de violência que você estiver vivendo, é porque você não sabe quem é você. Você não sabe do seu merecimento, você não sabe da sua capacidade. Então é preciso voltar lá no passado, olhar para a história e curar para poder seguir uma vida feliz. Muito bonito, Alessandra. e existe aquela diferença da baixa autoestima que já vem desde a infância, como você falou, talvez até por criação ou algum trauma que viveu, e existe aquela mulher que passou a viver esse trauma após um relacionamento frustrante. Aí como que você trabalha essa diferença de uma para a outra? Geralmente, nos atendimentos, você identifica, porque a maioria das dores hoje que o ser humano vive, inevitavelmente, ele teve um primeiro grande impacto emocional. Então, as coisas que eu tenho dito para as pessoas nas lives, nos meus atendimentos, é, descubra aonde foi o grande primeiro impacto emocional que te causou esta dor, que te causou essa machucadura, porque tem pessoas que geralmente reagem com violência, com agressão, sem saber nem o que e nem o porquê. E muitas vezes, é preciso voltar lá na raiz, aonde que está a raiz, onde que foi o primeiro acontecimento. Aí existe todo um processo, um procedimento de perguntas que você vai fazendo com que a pessoa viva e relembre da história. Aí lá sim acontece a cura, porque você libera o perdão. Sem perdoar, não tem como prosperar. Principalmente perdoar-se próprio, né? Porque tem pessoas que se culpam muito antes de culpar o outro. Gente, é um tema tão vastíssimo, que nós, se nós pararmos para pensar, existe a falta de perdão consigo mesmo, a culpa que grandes mulheres que passam por violências sentem. São agredidas, eu já tive caso de atendimento onde a pessoa virou para mim e disse assim, não, Alessandra, eu sou culpada mesmo, porque se eu não tivesse dito aquilo, agora imagina você levar um murro no rosto e se sentir culpada porque falou alguma coisa. Amada, desperta o poder que há em você, desperta a tua identidade, ser curada desses galhos secos que te faz ficar presa em relacionamentos que não dão frutos. É isso que a gente tem que entender. Alessandra, deixa eu fazer uma pergunta, o nome Mulher de Fogo é Mulher de Fogo? Isto. Então, ela surgiu como? Mesmo? Amada, a história é maravilhosa, ela surgiu de uma briga, gente, minha, com o meu amigo Tony Allison, que é um cantor católico, porque eu sempre tive trabalhos voltados para a mulher, mas ele vê em mim uma mulher que, Alessandra, faz alguma coisa, vai para o trabalho nas redes sociais e eu só ali nos bastidores, até que foi dia 30 de dezembro de 2020, ele me ligou e aí ele me abençoou, amiga, com tantas frases, ele falou, cadê você? Do que você está fugindo? Tem mulheres precisando de você? Aí eu... Aquele fogo dentro de você. Aí eu falei, agora, marquei a live para o outro dia e fui. Falei, senhor, se isto é de verdade um chamado, um propósito e fui. Mulher, você não está entendendo as bênçãos que eu já estou colhendo desse trabalho. Aí você se tornou mulher de fogo e faz com que outras mulheres também ficassem... E assim, você não está entendendo... Vocês entendem por que vocês têm esse trabalho? A necessidade, hoje, da mulher ter uma mão estendida. Nossa, é muito bom. Porque eu passei o ano de 2020 todo procurando fazer conexões com mulheres. E aí, o que eu descobri? Que mulher parece que tem medo de se conectar a outra mulher, de se mostrar vulnerável, de falar das suas dificuldades e limitações. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas toda vez que você vai conversar com a mulher, ela está premendo, está absoluta. É o pré-julgamento. As mulheres têm medo desse julgamento porque ela está sofrendo. E aí, eu fui percebendo isso, eu falei, há de ter um jeito de descobrir. Mulher de fogo. Vamos lá. E estamos fazendo um trabalho maravilhoso. É apenas um início, mas eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas mulheres e levantar muitas mulheres. Com certeza. Porque tem mulher aí precisando de um levante, sabe, de uma força. De um fogo, né? É, para se encontrar, para descobrir verdadeiramente o que você veio fazer aqui nessa terra, mulher. Sabe, Deus plantou você aqui com um propósito. Com certeza. E você já pegou alguma mulher com esse assunto de violência doméstica? Eu peguei um caso, que é aquele que eu te contei, sabe, que eu estava narrando aqui para vocês, dela dizer que a culpa era dela. Teve um outro também, que é o mais sutil de todos, que eu digo assim, gente, é o psicológico. a violência psicológica, ela é sutil. E aí, olha numa conversa, no desenrolar de algumas perguntas, ela diz, ai meu Deus, é assim mesmo, eu sou burra, meu marido vive dizendo isso. Se autoculpando, né? Se autoculpando pelo que ele faz com ela, né? O que que acontece? Eu percebi que é uma forma sutil dele fazer com que ela diminua a autoestima, que ela se sinta incapaz, e aí ela começa a perder a identidade. É muito sutil que algumas mulheres nem percebem que são vítimas de violência psicológica. E Alessandra, e assim, para finalizar, nosso tempo está quase se findando, mas como que faz para trabalhar a questão daquela mulher que ela está tão machucada que ela não consegue falar do assunto? Se for conversar com ela, for ter essa preparação com ela, ela já não consegue finalizar o trauma dela. Então, está tão machucada que... Você sabe o que que eu tenho usado muito? Porque não é fácil. Para para você pensar durante 14 anos, você saber que seu marido te trai, e você não... saber que todo mundo sabe, e você não reagir. Então, o que que eu aprendi? Por uma inspiração divina, coloquei elas para fazerem cartas. Cartas de desabafo. Para elas mesmo, entende? E aí eu motivo essas mulheres a escrever. Falei, olha, olha no espelho, imagina ele e fala tudo que você gostaria de fazer em determinadas situações que você passou por esse sofrimento. Nossa, você falou uma coisa bem interessante. Tem mulheres que não conseguem se olhar no espelho, né? Não conseguem. É outra técnica que eu uso dentro dos meus atendimentos. Olhar no espelho é você se perceber. Por que que não olha mais no espelho? Porque perdeu a identidade. Perdeu o merecimento. Perdeu a autoestima, né? Perdeu o amor próprio. Já não sabe mais quem ela é. Então por que que eu vou me olhar no espelho? Entende? Verdade. Se sente feia por dentro, né? Mas eu sempre, eu não quero finalizar esse momento deixando uma mensagem de tristeza. O mais importante é você entender que tudo é possível ser mudado. Tudo é possível para recomeçar, né? Tudo é possível. Toda transformação, ela pode acontecer. Enquanto você tiver vida, não importa a sua idade, a mudança pode acontecer. Basta você se perceber, decidir se perdoar e recomeçar. Reescreva uma nova história. obrigada, viu? Alessandra, gostaria que você deixasse o seu contato para que as pessoas que estão nos assistindo queiram falar com você, aprofundar mais no assunto. Ótimo. Eu estou lá no Instagram. A melhor forma de você me encontrar, Alessandra Borges. Se você quiser procurar pelo Instagram mesmo, é Alessandra Borges underline oficial. Você me encontra lá e lá dentro nós temos o grupo de WhatsApp. se você quiser vir fazer parte da missão Mulheres de Fogo, entender um pouco mais como se libertar das suas dores e feridas, vai ser um prazer receber você. O prazer foi nosso de receber você. Gostaríamos de te convidar outras vezes porque é um assunto bem extenso. Total. Mas muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada mesmo. Quando precisarem, eu quero poder sempre estar contribuindo com essa missão linda. Tá? SOS me escuta. Então a dica que eu deixo para você é SOS, se escute. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Justamente. E agora, nós finalizamos aqui o programa e eu quero lembrar para vocês que está correndo sorteio lá, vai no meu Instagram Euclidia Barbosa e segue a regrinha. Boa noite a todos. Boa noite e até a próxima edição do SOS me escute. Boa noite. Obrigada. Obrigada.